As vezes fico com uma grande dúvida Senti como é que era a minha vida Acho que nem metade do que eu tenho Eu tinha, venho DLS Mas és tu quem põe na linha Mãe, trabalhava, tu me educaste Por mim teu neto, te sacrificaste Deixe-me tudo, comida e um teto Nem digo que apareces, já sabes que eu estou perto E quem me dera poder dar tudo o que queres Tu mereces, é por ti que respeito as mulheres E que mulher é forte, mulher é um suporte Não esperaste por ninguém, fizeste a tua própria sorte Foram-se os filhos que tu criaste Alguns viraram-me, gostas, outros morreram Tu suportaste tua força, nem sequer Tem medição, és fonte de inspiração Dedicação, motivação Tu me obrigas a ajudar, me fazes aprender Diogo, para rimaste-as que saber ler e escrever Tenho estudos porque tu me pagaste a escola A mãe não podia e o pai deu à sola Tu sabes que eu tenho objetivo com as rimas Tu não deitas a paz, te dás autoestima Estou no estúdio a gravar e tu apareces Agora desde um homem eu pude dias regresso Podem-se despedido com os sonhos feitos Mas 15 anos depois nunca perdeu o respeito Pela mulher que sempre me educou Eu sou filho da avó porque foi ela quem me criou E não pude nem 16 horas a trabalhar Chegava a casa, realmente tinha que ir descansar Tanto tempo sozinhos, éramos apenas nós Não somos companhia, nós somos um sol A tua visão do paradiso já está escrito Falta-se tudo o que és, não havia manuscrito Por isso importa a história, fica resumida Numa só frase, és a mulher da minha vida A tua visão do paradiso já está escrito Falta-se tudo o que és, não havia manuscrito Por isso importa a história, fica resumida Não te deixes de ir embora, és a mulher da minha vida Não, 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 não Não te deixes de ir embora, gão Não, 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 não És a mulher da minha vida A tu dás-te em toda a luta, em todo o obstáculo Desta luz da esperança onde só havia vácuo Já desistimos tanto das ginas loucas E o mais impressionante é que tu nunca comes O amor antecipa-te os abraços e o carinho O fato de estás presente quando me sinto sósinho Criado uma relação, um sentimento, um profundo Eu passei o ano fora, nós continuámos juntos Digo que a realidade se encara A distância afasta, mas provámos que nunca se para Que eu quero, rapaz, contei tirar se tu fosse Mas já abrazares e luta, mas que te leva no doce Bora! A tua visão do paradiso já está escrito Falta-se tudo o que és, não havia manuscrito Por isso importa a história, fica resumida Numa só frase, és a mulher da minha vida A tua visão do paradiso já está escrito Falta-se tudo o que és, não havia manuscrito Por isso importa a história, fica resumida Não te deixe ir embora É a mulher da minha vida Não, 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 não Não te deixe ir embora Não, 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 não É a mulher da minha vida É a tua visão do paradiso já está escrito Por isso importa a história, fica resumida Numa só frase, és a mulher da minha vida